E agora aqui no Brasil em Dia, nós vamos ter uma entrevista ao vivo com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais. E quem está com o ministro Alexandre Padilha no Palácio do Planalto é o repórter Pablo Mundim. Pois é, vamos direto então lá ao vivo com o Pablo Mundim. Muito boa noite pra você, Pablo. Boa noite, ministro Padilha. Com você, Pablo. Boa noite, Ana, Roberto e a você que nos assiste. Pois é, hoje o nosso bate-papo é com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Muito obrigado pela entrevista, obrigado por receber a gente aqui, ministro. Boa noite, Pablo. Boa noite a todos que nos acompanham aí pela IBC. Boa noite, ministro. Como o senhor avalia até aqui a relação do governo com o Congresso? Foram conquistas importantes em oito meses, certo? Assim, viu, Pablo? Foi um período de vitórias dessa parceria do governo federal, do presidente Lula com o Congresso Nacional e com a sociedade. Eu digo que nós conseguimos, nesses oito meses, aprovar tudo aquilo que era necessário aprovar. Primeiro, para que o Brasil retomasse o crescimento econômico e pudesse ter uma trajetória decrescente dos juros. Não à toa, agosto começou a baixar os juros depois de quase três anos. Segundo, a recuperação de todos os programas sociais, Pablo, todos os programas sociais recriados pelo presidente Lula, que precisavam de votação no Congresso Nacional, nós conseguimos aprovar, como Minha Casa Minha Vida, o Novo Mais Médicos, o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, Escola Integral, Igualdade Salarial das Mulheres. Terceiro, era remanejar o orçamento para garantir, por exemplo, que a gente pudesse já pagar o aumento dos servidores federais. Depois de seis anos dos servidores federais, no último aumento, conseguimos remanejar o orçamento para aprovar isso. Conseguimos colocar o recurso do piso da enfermagem, que hoje, a própria Ministra da Saúde já anunciou, começou a ser repassado os recursos para o pagamento do novo piso da enfermagem. Quarto, era aprovar um conjunto de mudanças macroeconômicas que garantem que o Brasil possa retomar o crescimento econômico. Então, foi a reforma tributária, o marco fiscal e o ajuste orçamentário. E a quinta prioridade era, na composição das comissões, a gente poder coordenar de uma forma que não gerasse instabilidade para o governo. Um bom exemplo é a CPMI do dia 8 de janeiro, que é a CPMI do golpe, que faz a investigação do golpe. Quem propôs a criação da CPMI queria criar na CPMI um ambiente para defender a sua teoria meio terraplanista de que os responsáveis pelo golpe eram exatamente aquelas principais vítimas do golpe do dia 8 de janeiro, que era o Congresso Nacional, aqui o Executivo, a imprensa, o Judiciário. E a condução da CPMI está mostrando cada vez mais quem planejou o golpe do dia 8 de janeiro, quem financiou, quem executou. Nós vamos atrás para serem punidos da forma exemplar para defender a nossa democracia. Ministro, muito se fala que uma reforma ministerial vem por aí para ampliar a base de apoio no Congresso. Estamos próximos de um anúncio. Quais são as pautas que o governo pretende destravar no Congresso? Ó Pablo, o que o presidente Lula já determinou, o que quer fazer, foi a ideia assim, como se um time que ficou como líder do primeiro turno do campeonato, você está na liderança do campeonato, você vai para o segundo turno do campeonato, desse segundo semestre, você quer reforçar ainda mais o time. Então o que o presidente Lula aceitou, concordou e está propondo fazer, a gente poder reforçar nesse segundo turno do campeonato para algumas bancadas de partidos que votaram na reforma tributária, já votaram no marco fiscal, votaram na recriação dos problemas sociais e que não tem participação direta do governo, para comprometê-los, para que eles possam incidir sobre o governo. Então essa decisão, o presidente está na África agora, orgulho mais uma vez o nosso país e o Brasil sendo reposicionado no mundo, uma perspectiva que na volta dele possa ter esse primeiro reforço, um reforço do time para a gente enfrentar o segundo turno, que vai ser um segundo turno do campeonato também muito importante. Nós vamos continuar avançando nessa consolidação do ambiente econômico para que o Brasil volte a crescer, concluir a votação da reforma tributária, concluir a votação do marco fiscal. Nós temos um conjunto de projetos de lei que barateiem o crédito para que o pequeno, médio empresário, as pessoas que querem pegar algum empréstimo para casa, para escola, para um carro, seja um crédito mais barato. Então tem uma linha de projetos de lei que ajudam a reduzir o custo do crédito, continuar a aprovação de programas sociais, a cota nas universidades, já aprovamos na Câmara, vai para o Senado agora, o Plano Nacional de Cultura, o Marco Regulatório do Fomento à Cultura, são projetos de lei que nós queremos aprovar nesse segundo semestre, com prioridade absoluta, e tudo aquilo que tem a ver com a transição ecológica. Por exemplo, nós queremos aprovar o novo Marco Regulatório para o Crédito de Carbono, bioinsumos, tudo aquilo que vai fazer com que o Brasil seja um protagonista, no mundo inteiro, de um país que respeite o desenvolvimento econômico com proteção ao meio ambiente, inclusive atraindo investimentos externos para isso. Ministro, a Secretaria de Relações Estacionais, junto com a Casa Civil, lidera esse novo PAC, com investimentos acima de R$ 1,5 trilhão, extraordinário investimento. O que o programa de aceleração do crescimento pode mudar o Brasil nos próximos anos? Por exemplo, vamos ter mais emprego já este ano, por exemplo? Com certeza, viu, Pablo. Primeiro porque o novo PAC investe em áreas que geram emprego muito rapidamente, por exemplo, a construção civil, novo Minha Casa Minha Vida, estrutura de obras em estradas, investimento na área de energia que envolve construção, isso gera emprego de forma muito rápida. O novo PAC cria estrutura logística para o Brasil poder crescer de forma sustentável, por exemplo, uma das ações do novo PAC é a conectividade nas escolas, levar a internet de banda larga para todas as escolas públicas. Isso melhora a educação, forma melhor os nossos jovens, prepara melhor esses jovens para o novo mundo do trabalho, qualificando de forma sustentável a formação de mão de obra no nosso país. O novo PAC cuida da saúde, da cultura, da educação, vai ter investimento em equipamentos de saúde, de educação e de cultura, isso ajuda o desenvolvimento do nosso país. E o novo PAC tem um eixo específico sobre a transição energética, essa ideia de que o Brasil pode ser a principal nação do mundo numa matriz renovável de geração de energia. O Brasil já tem quase 80% da sua energia a partir de matriz renovável, a gente pode ampliar ainda mais o potencial que a gente tem do etanol, o potencial da energia eólica, o potencial dos nossos rios, das nossas águas, da energia solar, o Brasil tem tudo para ser uma nação protagonista nas matrizes energéticas renováveis e atraindo mais investimento privado para isso, inclusive. E esses projetos acontecem nos estados e municípios. E o senhor, a pasta do que o senhor ocupa, ela também tem esse papel de interação com governadores e prefeitos. O governo voltou a ocupar esse espaço de diálogo, por exemplo, com o Conselho da Federação? Com certeza, viu, Pablo? Tanto no diálogo com cada governador e cada prefeito, o novo PAC foi sendo construído ouvindo os governadores, demanda de cada estado. Ouvindo lá, São Paulo, o que era importante? Foi selecionado ali o investimento no metrô, trem e ter cidades, investimento nas ações de saneamento, identificando qual era a demanda de cada um dos estados. E agora, em setembro, nós vamos receber projetos dos municípios, na parte da infraestrutura, infraestrutura da cidade, saneamento, habitação. Além disso, nós recriamos o diálogo sobre temas que envolvem o conjunto dos estados e municípios. E criamos essa instância nova, que é o Conselho da Federação e as caravanas federativas. Nós vamos iniciar as caravanas federativas no estado da Bahia, dia 24 e 25 agora essa semana. E o Conselho da Federação será instalado num momento importante, reunindo as entidades de municípios e dos estados. O que o Conselho da Federação discute? Temas gerais, por exemplo, reforma tributária. Simplificar os impostos no país significa você mexer em imposto que é cobrado pelo estado e pelo município. Como você pode aprovar isso, como nós fizemos? Dialogando com os estados e municípios. Então, vai debater a reforma tributária, vai debater uma nova política para a mobilidade urbana, para o transporte coletivo. Vamos debater lá consórcios públicos, como você pode investir fortalecendo os consórcios públicos. É a retomada de uma instância de diálogo com os estados e municípios. A gente sabe, o presidente Lula fala sempre, a gente não consegue mudar a vida das pessoas sem uma forte parceria com os estados e municípios. Ministro, outro desafio é construir esse diálogo do debate da reforma tributária com governadores e prefeitos. O senhor avalia que, se o Congresso não aprovar este ano, a reforma pode empacar? Nós vamos trabalhar muito para ser aprovado este ano. Não por a reforma empacar ou não, porque é o Brasil que empaca, o Brasil que perde a oportunidade de crescer mais. Temos que acabar com essa verdadeira balbúrdia tributária que existe no país. E a oportunidade é essa. Já construímos isso na Câmara. Muita gente achava que era impossível aprovar. Já aprovamos na Câmara. O clima no Senado é o melhor possível. O relator da reforma tributária no Senado está muito comprometido com isso. O presidente do Senado também. Acho que nós temos tudo para chegar até o final deste ano com a nova reforma tributária no país, simplificando os impostos, facilitando a vida de quem é empresário, que quer investir, barateando a vida para as pessoas, reduzindo o imposto da cesta básica, cobrando impostos de quem não paga, como, por exemplo, quem tem iate, quem tem jet ski, quem tem avião, que não paga IPVA. Ou seja, fazendo uma reforma tributária mais justa também, de simplificar a vida de quem quer investir, gerar emprego e renda no país, provocando também justiça social, justiça tributária. Zerando imposto para a cesta básica e colocando imposto para quem tem jet ski, para quem tem iate, ou seja, você fazendo algo mais justo para o nosso país. Ministro, outro espaço de reaproximação é a do Conselhão, que voltou a debater com a sociedade civil assuntos, por exemplo, como a sustentabilidade. O senhor pode explicar para a gente, na prática, como o Conselhão ajuda o governo? Ó, Pablo, o Conselhão ajuda o governo e a sociedade a pegar uma situação bem prática. O governo está construindo a proposta de um novo marco regulatório para crédito de carbono. O que é isso? É como o Brasil pode ganhar dinheiro, atrair investimento do mercado financeiro internacional para manter a floresta em pé, para ações, projetos de sustentabilidade, para energia de baixo carbono. Então você cria um mercado. Então tem uma lei como é que vai criar esse mercado. O governo vem discutindo, o Congresso também. nós usamos o Conselhão, inclusive no dia de hoje, para debater com empresários, com ativistas, com pessoas das universidades que conhecem do tema, a proposta do governo. Então, saiu do debate de hoje, uma proposta ajustada, já dialogada com a sociedade, vai para o Congresso dessa forma e você tem muito mais apoio, inclusive, da sociedade, para que ela seja aprovada o mais rápido possível no Congresso. Então o Conselhão já tem grupo de trabalho sobre o marco regulatório de crédito de carbono, sobre o projeto de recuperação das terras degradadas. Essa semana nós vamos ter um grupo de trabalho sobre o pacto da primeira infância, discutindo políticas para a primeira infância, vamos discutir a economia do futuro essa semana, tecnologia de informação e governo digital, ou seja, temas que a sociedade discute, empresários, ativistas culturais, pessoas das universidades, representantes dos trabalhadores, discutem os temas, aconselhem o presidente, aconselhem o governo, se consegue ter um tema com muito mais apoio da sociedade. Só para a gente finalizar, ministro, o presidente Lula está na África, tem demonstrado que tem muita energia, são dezenas de agendas internacionais nos últimos oito meses, como é que o senhor avalia a política externa do Brasil nesses últimos meses? O Pablo, o Brasil voltou para a Copa do Mundo da Política Internacional, o Brasil voltou a ser reconhecido como um país protagonista. O presidente Lula já recebeu aqui no Brasil mais chefes de Estado nesses meses do que o governo anterior recebeu durante quatro anos. O Brasil assume a presença do Mercosul, vai assumir a presença do G20, tem um papel de sirvo no BRICS, vai assumir a presença dos BRICS, vai realizar a Copa 30 aqui no Brasil, na Amazônia, em Belém do Pará, ou seja, nós temos nos próximos três anos e meio um agente internacional muito forte que já está atraindo investimento no Brasil. Já está atraindo investimento de vários países para gerar emprego, renda, tecnologia, conhecimento aqui no Brasil e fazer com que o Brasil aproveite ao máximo essa grande oportunidade que tem. Sobretudo essa ideia de casar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental. O Brasil tem tudo para ser o país mais beneficiado com atração de investimentos, com geração de renda e emprego nesse projeto combinado de desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Obrigado pela entrevista, Luiz. Eu que agradeço, Paulo. Volto com vocês, Roberto e Ana.